E essa aqui vai para a TV Agendão e para as melhores casas de show do Brasil, viu? Então, tamo junto gente! Vamos mandar essa daqui só pra gente mandar a TV Agendão! Só pra dançar! Assim! Numa espelha, o meu sapato pisando o sapato dela em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho pote cantador, que tentação! Numa espelha, o meu sapato pisando o sapato dela em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho pote cantador, que tentação! Minha morena me beijando, peito a beira, a lua malandinha pela brechinha da pele, fotográfico no cenário de amor! Essa! E essa! Não pode não, vai! Tem viajão? Oh! Haha! Quê? A amazô. Brasil! Assim! Um dos braços de uma auroresta, quase um ovo melodia, ainda me lembro o cenário de amor, o lapião acesuado, a roupa cercar, a recidinho amassado na capa de um batom! Um bloco de cerveja, uma viola na parede E uma rede com hidrata, uma missa Dutida, a ave e flor Cheiro de amor e de perfume pelo ar Assim, ó, numa espelha Com meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira que ela tinha naquela cela Ao lado do meu velho é um alto caçador De tentação Minha morena me beijando Feito a abelha, a lua maladrinha Pela brechinha da abelha Fotografando o meu cenário de amor Numa espelha Com meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira que ela tinha naquela cela Ao lado do meu velho é um alto caçador De tentação Minha morena me beijando Feito a abelha, a lua maladrinha Pela brechinha da abelha Fotografando o meu cenário de amor Essa vai dar TV a gestão A melhor do Brasil É a Leste de Pireira Grava esse novo Quer ver a agenda Ei, porra, bom demais Bom demais, bom demais Essa vai para os amigos da TV E aí, porra, bom demais Tchau Tchau O que é isso?